A CIDADE NO BRASIL Primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí Estão prontos? Legal, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL This is real, 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 real love This is real, 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 real love Oh, before you I was searching for a rarity Oh, you show me things I never thought that I would see It's in the way you look It's in the way you love And I can see that this is real, real It's in the way you talk It's in the way you touch And I can see This is real, 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 real love This is real, 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 real love Time won't waste, we just learn To take it slow, and wait our turn Help my breath Help my breath Cause I believe That you will find me Real, 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 real love This is real, 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 real love You give me that love Real, 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 real love This is real, 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 real love This is real, 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 real love This is real You give me the feeling, you give me the, you give me real This is real, you give me the feeling, you give me the love Rapaz, é sério mesmo, eu tô te dizendo, não dá pra ficar melhor do que isso, sabia? Uh, acabou de ficar. Tchau, tchau. 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 I do, I do, I do love you. So, que få Sim, sim. 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 Sim, sim.